Eu cumprimento a todos os queridos irmãos com a preciosa paz do Senhor Jesus, amém? Queridos irmãos, este louvor também é a pedido da nossa amada irmã Maria de Lourdes, lá do Distrito Federal. Irmã Maria de Lourdes, me perdoe se não sair de acordo com aquilo que você me pediu. Eu não conheço muito bem os louvores da harpa, estou aprendendo este louvor com o nosso irmão Charles Parreira. Ele foi quem me enviou o louvor e estou aprendendo com ele. Se sair alguma coisa errada aqui, irmão Charles, você é culpado. Brincadeira. Abraço para você e sua família. Oh Salvador, oh Pai de amor, tem compaixão do pecador. Sem ser em ti, não achará a salvação que tu nos das. Tem compaixão, oh Salvador, tem compaixão do pecador. Ou vem lavar seu coração, ou vem lhe dar a salvação. Sem ser em ti, não há perdão. Para o pecador, nem salvação. Só mesmo em ti, o pecador, encontrarás um salvador. Tem compaixão do pecador, ou vem lavar seu coração, ou vem lhe dar a salvação. Eita glória a Deus. O rei dos reis, tem compaixão do pecador. Na perdição, seu coração, ou vem lavar o sangue teu, purificar. Tem compaixão do pecador, ou vem lavar seu coração, ou vem lhe dar a salvação. Tem compaixão do pecador, tem compaixão do pecador, ou vem lavar seu coração, ou vem lhe dar a salvação. Glória a Deus. Glória a Deus.